Seu João é morador antigo do Jardim Novo Mundo e gostou das mudanças feitas no trânsito. Havia muitos acidentes aqui, já houve muitas mortes aqui nesse cruzamento ali e melhorou bastante. Javier aprovou as rotatórias instaladas pela Avenida Buenos Aires, mas acha que pode melhorar. Aqueles tremiões e tanques, eles não fazem as rotatórias, eles passam simplesmente por cima, é uma insegurança total. Dá para melhorar, as intervenções foram feitas com uma boa ideia, mas dá para melhorar? Sim, deve melhorar, porque um caminhão não consegue passar, vai durar uma semana, vão arrancar todos esses meios fios. Foram 40 dias até que todas as obras na região fossem concluídas e entregues nesta quinta-feira. Foram implantadas três rotatórias ao longo da Avenida Buenos Aires. Uma delas é essa, que dá acesso a Senador Canedo. As ruas Blandina Garcia Rosa e José Monteiro da Costa ganharam um sentido único. Uma outra importante mudança foi essa daqui, olha só, o alargamento desta rotatória que fica em frente ao terminal do Jardim Novo Mundo. Segundo o secretário de Trânsito, a mudança foi feita para poder quebrar a velocidade de quem vem pela Avenida Buenos Aires e também pela Avenida Ayanguera. Antes aqui, eram registrados inúmeros acidentes por conta exatamente do excesso de velocidade de muitos motoristas que entravam na rotatória. Essa região é uma região que estava trazendo muitos colisões, até mesmo mortes, o número de ocorrência aqui era muito grande. E por esse motivo fizemos toda essa configuração aqui para trazer um ordenamento, para trazer uma organização maior e promover também uma fluidez maior para os condutores aqui dessa região. O secretário executivo de mobilidade diz que as mudanças feitas este ano no trânsito do Jardim Novo Mundo e do Jardim América são positivas e por isso já amplia as obras para outros setores. Estamos agora no bairro Feliz, fazendo uma grande configuração ali na Leste Oeste com a Pedro Rasmus, onde é um ponto de muitos acidentes também. Estamos fazendo uma mega obra ali na região do Sudoeste, Jardim América ali, é o grande corredor T7. Nós estamos saindo da Gersina Borges até a Belo Horizonte, lá na Vila Canaã, onde nós vamos fazer um tiro rápido. Nós vamos tirar todos os terceiros tempos justamente para destravar aquela região ali da cidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.